Começando nas gravações Cê vamo Morte nightzinha dos guri Se apoia meu rush né, hoje Não vai querer Deixar morrer né, o povo Live do Kona Vem abrir, não vou abrir live Ah, esqueci de trazer minha mochila Agora O paraquedas também ficou lá no No ônibus, tô ferrado Viu, é só pra mim que não carregou Nada das árvores Tá tudo bugado Só pra ti Tô aqui já dentro Agora sim, tá, tô vendo Tá caindo Tô caindo no kit médica Ah, isso aqui tem negócio aí Tô indo pro porão Eu achei a sniper né cara Tem que me foder meu meu João, eu achei bala pra tua sniper Na casa do lado eu tô Eu acho que ele tá até atirando Eu que cheguei a granada mesmo É, cheguei a granada e uma sniper Tá no meu cu mesmo Vem pra casa que eu tô aqui rapaz Só tem uma arma, uma granada e E um fardinho pra nós Deixa quebrar a geladeira aqui Tá muito ruim meu usar analógico Tem mais arma aí ou não? Não, só tinha essas Tem uma granada? Tem uma arma aqui Beto Não escuta mesmo Não, escutando tiro agora Ó tem arma aqui Beto E tu não pegou? Caraca na flor aqui ó 172 na pinha da criança Eu não consigo ficar de pé caralho Certo Boa cara tá com medo E esse ele Ah tô tomando alguém Eles vinha aí Beto Porta Tá chegando aí Tá vindo? Tá aí na porta Calma Renan, calma Calma Ele tá aí ó, fecha a porta aí Maquei Onde? Onde? Tô atrás de ti Eu vou trancar no banheiro vai 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 eu vou ficar trancando ele Tem bala Beto, tem 6 bala Que ainda estão em choque Tá, eu tenho 20 nessa arma aqui e 21 nessa aqui Tá abrindo não Tamo bem de arma Vamos descer? Eu não pretendo ficar aqui Tem bala aqui embaixo Eu tenho bala de sniper, não quer? Eu preciso de 12, ó, pera aí que eu pego as minhas M4 Pera aí Pode pegar O cara tá aqui Tá aqui fora Vai pela porta Vamos lá pra cima de novo? Vamos lá pra cima de novo? Tá, mora de vida aí, eu tenho 20 mede aqui, vamos pra casinha Vem, vem Vem, vem Vem, vem O que que tava fazendo esse barulho? A coroa, o cara é da coroa, Beto Sim Tem o companheiro dele, velho Que vem, é buscar o bagulho aqui, seu ligado Pera aí, será que consigo puxar pelo sprayzinho, ficou o bagulho aqui? Valeu Puxei Obrigado O peixe, o peixe, o peixe, o peixe, o peixe boi Fica puxando, tô puxando a arma, né? O cara tá pra lá, Beto Ó, o cara tá pra lá, Beto Por ali, ouviu, cara? Por ali, ouviu, cara? Puxei, na cada vez, não Que mal de boa a arma Eu vou correr pra casa preta então, com essas olhas Tá, vai Vai que eu tento descobrir Ó, tá vindo, gente Tá, viu? Subiu na casa Tá mal Tá só na vida Tá escolhendo em algum lugar Corre Aqui, ó, Beto Aqui, ó Boa, caralho Era a dupla do cara, ó Tô sem bala Pede aí Cadê que tem mais gente, né? É boa se o cara acertar o estilo caindo de cassete, né? É ótimo Frizinho Ó, pega Aí, o que já pegou? Tem mais coisa aqui dentro Tem mais coisa aqui dentro Ó, o cara me entra pela outra porta, deixei a porta aberta aqui, né? Pera aí, pato Ah, é o cara que fala, ó, acho que deve estar aqui Será que eu levo a MK7, velho? Tô afim de deixar a sniper, velho, que eu não... Então leva, hein? E levar, tipo, aquela que tu usa, tipo, a rajadinha, sabe? A rajadinha, MK7 e a subzinha Mas tá muito dentro ainda, né? Mas tá muito ruim, meu... Ele voltou, dá os... Parou na... Eu boto pro lado, ele fica pra frente, hein? Ah, tô me atirando Me ajuda, Beto, ó Me ajuda, Beto, ó Me ajuda, Beto E era esse já? Era esse mesmo que tá mexendo ou que é outro? Esse, 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 só esse Não tinha outro Mas tá muito ruim pra ficar andando Ah, tem mais, tem mais gente Não caiu direto Pega essa... Eu vou levar, por isso é que eu levo a 12 brancas, velho Eu deixei a 12 brancas É que aqui é lá de 12, né? Coletinho não tem nada aí, Beto Hum, nada E vamos pra outras escadas Eم Em, vão passando as escadas aqui Se foi lá de novo, né? Mastersiro de novo S助queiro de novo Assim legal Lichinho aqui Boa aí dentro Oletinho, quer levar? Tô levando 3 granadas e o 2 kit Eu tô levando só subzinha, sabe? Ah, então tem um monte de munição pra dedar dessa aí Tô bem por cento e poucos Tem granada aqui, mas... Vou pegar então Olha o tanque Tá em cima Cadê boa aí? Como é que tá de munição? Tem 12 pra essa aqui, tem 12 pra essa aqui Não tem mais, né? Espera aí Tem 12 pra essa aqui, não tem mais Pô, agora tem bastante Pô, agora tem bastante Tem mais baú aqui embaixo Tá vendo o porta e o carnista Uhum Pera aí, deixa eu dar uma coisa pro Renan Tá um troço bem comprido na mão dele Pera aí, pera aí Que cê não vou usar? É essas aqui, ó Não, não, pera aí Me devolve, me devolve Eu dei errado É essa aqui, ó Tá aí, vamo Pega essa bosta Pegou? Pegou? Peguei, peguei Acho que tu me deu até mais, mas tudo bem Ah, então vamo Os caras tão aqui na frente Pegou? Pegou? Fora, né? É Aqui não é rumo, acho Não, ali, ó Na casa ali, pera aí Tá mal aquele lá Matou também, né? Ele derrubei os dois Ficou um na casa, atirando Na casa? Uhum Então vamo sair daqui Mostra como eu entrei Vou pegar nessa casa aqui, né? Será que é certo que ele tá se levantado? Isso é um telhado, né? Tá vendo? Aham Ele pulou da casa pro outro ali Tá vendo? Tá vendo? Ele tá indo longe, velho Ele achou que ali era o Batman Tá, achei Tá, então ali atrás da casa, cuidado Eu só vi um? Tô naquela casa amarela Acho que tem dois, velho Eu acho que eu vi dois É Ali, ó Na frente da casa aqui, ó Vai passar aqui, ó Ali, ó Tá lá na tira, velho Tá mal Tá mal, velho Tá mal, velho Acontei aqui essa porra aí, mano Cuidado Ai, o cão do diabo, lembra? Ficou no inferno aí, velho Ficou no inferno aí, velho Ficou no inferno Era esse? É, era só ele Era esse inferno Ai, eu fiquei sem colegia, né, mano Olha, tem uma Olha, tem uma Vai, só corre Nós vamos ter que ir Carrega as armas, vamos Fá, douradinha É essa que eu quero Quer pegar o carro? Tá muito longe? Não, dá pra nós vir Carrega as armas Vamos carregando as armas Vamos acompanhando o gato Essa casa Pra não vir ninguém atrás não 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 Cara, eu tô muito devagar Esse cara é forte, né, cara Ah, eu tô muito devagar, cara Não, eu miro certo, enxergo, cara Só que a mira tá muito devagarzinho Eu tava vendo isso no Tom Class Vamos lá Vou dentro, tem uma mão reter Aqui ó, Beto Ae, lobo Tem que largar aqui, olha o lobo aí Só larga daqui, filha da puta Ae, lobo Ae, lobo Ae, lobo E destruiu a noite também, para ajudar Ae, lobo 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 Vou levar essas porra aqui Eu ia dizer, vai levar o que bota fogo nos caras? Hum Vou levar tipo a A rajada A M4 dourada E a E os foguinhos dos guris Eu estou com um spray de 150 e 6 granadas para jogar no carro Tem alguém com um pistolão violento ai Eu estou com um spray que estão aqui em cima Eu vi tiro Na casa tem uma árvore aqui na nossa frente Mostrando que eu não... Olha lá, estão lá Reta lá Tem umas árvores na minha frente Vem pra mim também Eu só vi um pulando lá Vem pra cá Vem pra cá Vem por cima Vem pra cá Ainda é um pulo Vem pra cá Vem pra cá Os caras... Vem pra cá Vem pra cá Ganhar Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Olha os caras... Agora nós estamos na negativa deles aqui embaixo. A ideia é tomar de vários aí. Tá na vida. Pra cá, caralho. Derrubei um. Só falta o Renan derrubar o outro. Ó, eles estão ali em cima daquele morro. Tem pra cá, ó. Derrubaram o cara que eu matei. Eles mataram o cara que eu derrubo. Tem mais fogo aí. Nós estamos correndo sozinhos lá. Onde? É, nós não tem ele lá. É. Aquele f*** eu voltei em 9. Ó, tem mais um dentro. Calma. Relar. Relar o quê? Onde é que tá esse maluco? Vai achar ele vai ser difícil agora. Tá com quanto de colete, Beto? Pera aí. Peguem. Tô com... 40. Tá vindo aí. Tá vindo aí. Tá de foguetinho aí em algum lugar. Vou roubar um 8 aqui. Pai, ele enxerga ali. Tá atrás de mim. Já tá me enxergando tanto tiro. Eu não vi o não. Não vai cair dentro. Enxerga. Enxerga. Nossa tava ali. Tá enxerga. Nossa tava. Vai. Toma. Bombado. Dei o último tiro, Beto. Tu depenou ele a bala. Só atirei granada na AWP, né? Que momento, hein? 5 kills. Quanto matou, Beto? Eu matei 3 e dei 5 assistentes pro Renan. Tchau.